Fala galera, o vídeo de hoje é sobre os 5 motivos para ler como eu era antes de você da Jojo Moyers. Vamos a eles. Primeiro motivo, fala sobre a história de algum livro que é garçonete e não tem muitas ambições. E o Rio que é empresário bem sucedido, porém mal humorado. Segundo motivo, após perder seu emprego no café, Lu se vê obrigada a procurar outro serviço, que nos leva ao terceiro motivo. Após ser atropelado por uma moto, o Rio fica atletaplégico e acaba precisando de cuidados médicos. Quarto motivo, os caminhos de Lu e o Rio se cruzam a partir daí, pois Lu, apesar de não ter tantas qualificações, consegue um emprego. Porém, o Rio acaba descontando sua amargura e quem estiver por perto, inclusive a Lu. E o quinto motivo, com a convivência, um acaba mudando a vida do outro, pois como eu era antes de você, mostra que a coragem e o esforço são extremamente necessários para que se retome a vida quando parece tudo acabado. Bem, este livro, a escrita deste livro é maravilhosa, fiquei muito impressionado com o João João Moritz. Já estou lendo a continuação dele, depois eu falarei num vídeo mais à frente. E particularmente estou bem impressionado com a escrita deste autor, estou gostando bastante. Gostou deste vídeo? Então aproveita para deixar aquele like maneiro, compartilhar bastante com os amigos, se inscrever no canal se já não for inscrito, ativar o sininho para não perder nenhum aqui no canal Amizade Literária. Para você que já é inscrito, muito obrigado pelo carinho e compartilhe bastante com seus amigos. Valeu pelo carinho e pela atenção, tchau e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.